Antes de ir dormir, ouça essa oração poderosa. Salmo 23. Oremos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora que absorveu a força do Salmo 23, não deixe essas palavras serem apenas passagens, mas sim um guia para a sua jornada. Coloque essa poderosa oração em ação e transforme desafios em triunfos, com a confiança de que o Senhor está com você, guiando cada passo.